Fala pessoal, aqui é Ricardo Silveira, hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. Agora eu gostaria de trocar uma ideia sobre esse carinha aqui, o Alphawise V2. Um teclado mecânico que eu já tô testando há um certo tempo. Eu recebi ele através da Gearbest, loja chinesa, e que me enviou. Ele é um teclado que lá tá custando aproximadamente 200 reais, dificilmente você é taxado numa compra dessa, eu não fui. Ele demorou e 24 dias pra chegar, foi um prazo bem legal até. Eles me enviaram pra que eu fizesse esse review aqui pra vocês, uma análise, um vídeo em si, demonstrando ele com a minha opinião sincera. Eu já vou adiantar pra vocês que eu não sou um usuário de teclado gamer, é o primeiro teclado que eu tive contato realmente pra uso do dia a dia. Eu já trabalhei numa loja em que vendia teclados em si, vendia a linha da Razer praticamente toda de teclado. Testei um ou outro, mas por uso mesmo, por curiosidade. Mas pra usar no dia a dia, foi minha primeira experiência. Eu sempre gostei de jogar, mas sempre com o Gamepad ou jogando em console, controle, controle, só controle mesmo. O teclado nunca foi minha área, mesmo sabendo que a experiência seria algo bem melhor aí pra mim. Mas eu acabei nunca curtindo muito, não me adaptei. Então, dessa vez peguei, conectei o meu notebook e comecei a usar aí pro dia a dia, desde edição de vídeos, texto e claro, um pouquinho de game também. Então vamos lá pessoal, primeira coisa, ele é feito em metal e plástico. As laterais aqui dele, metal e plástico. Ele tem todo esse esquema de LED, né, que alterna as cores e por aí em diante. É um teclado que eu acho bem interessante, assim, esteticamente eu achei ele bem bonito. Eu sempre prezo bastante pra esse quesito estético e tudo mais no produto. Eu sou bem chato mesmo, né, esse quesito design de produto. Eu não gosto daquele teclado com a parte de baixo aqui pra apoio da mão, por mais conforto que seja. Mas eu realmente não acho bonito. Ele é algo que, pelo design bem simples, básico, acabou me agradando. Esse scroll que ele tem aqui também é bem interessante, porque você pode alterar o volume dele, ou você pode apertar nos botões aqui ao lado dos botões de mídia e alterar a intensidade de iluminação. Ele vai mudando de 20% a 20%, como vocês podem estar dando uma olhada. Você pode apagar de vez ou deixar no máximo usando esse scroll. Aqui em cima ele tem esses botões de mídia, no outro lado botões com modos de jogos que você pode configurar. Ele não tem o AWSD aqui destacado, eu gostaria que tivesse. E nenhum modo de cor dele, que você também pode ir alterando como essas cores são dispostas, ó. Ele é alternando assim. Esses são os modos, como vocês podem ver. Tem bastante modos, tá, pessoal? É bem interessante. Eu realmente achou ele bem legal por isso. Ele é bem completo, pra quem gosta dessa questão de personalização e tudo mais. Ele tem bastante modo de cor, como a gente pode ver. Mas um dos pontos que me desagradou nesse quesito de modo de cor e tal, de iluminação, é que ele não tem nada destacando as teclas mais usadas para jogos. Eu joguei com ele e o Crash, mas nem considero muito. O Crash eu só gostaria de salientar por um quesito. Ele tinha um atraso de resposta quando eu configurava qualquer uma das opções dos botões de sete aqui. Os outros botões normais, o clique era muito preciso. Eu praticamente só encostava na tecla, deu o primeiro cliquezinho ali, o primeiro som. Ele já estava clicando. Mas nessas teclas de numerais aqui, laterais, realmente ela tinha um atraso. Eu clicava e eu via que demorava coisa de um meio segundo, até um pouco menos. Mas era chato, era chato. Para quem joga mesmo, percebe ali a diferença. Eu várias vezes caí em algum local por causa desse atraso de resposta. Já jogando com as demais teclas, perfeito. Joguei com ele também Skyrim, que é um game que eu curto bastante. Um RPG, sempre recomendo. Testei também, funcionou muito bem. A precisão das teclas foi perfeita. Eu achei que a tecla teria que ser pressionada até o final mesmo. Mas não, esse Switch aqui, para quem conhece mais o Switch, é o Switch azul. Ele funciona bem. As teclas são de fáceis de remoção, como vocês podem estar vendo. Ele, infelizmente, não vem com aquela chavezinha para remover as peças. Foi o que eu achei bem complicado. Outro ponto que eu achei legal dele também, já citando o que vem e o que não vem, é que ele vem com um manual todo em português Brasil. É bem interessante, ajuda bastante. Até para conhecer um pouco mais as funções dele. O cabo dele, diferente da antiga versão, não é aquele cabo de tecido. Tipo um cabo de nylon, né? Mas ele vem com um cabo bem comprido, ele vem com essa fitinha para prender, já que provavelmente você vai deixar um pouco de cabo sobrando. E quanto ao som, pessoal, eu usei meu gravador, deixei aqui gravando, bem preciso. O som dele para vocês verem. É um som que no começo eu não curtia tanto, comecei usando ele com fone direto. Hoje é o que eu gosto bastante, adoro o som das teclas mecânicas. É bem legal, bem legal mesmo. Sou fã de produtos mais silenciosos, principalmente porque eu uso muito computador à noite, lá pelas duas, três, quatro horas da manhã, que é o horário que normalmente eu sento para editar meus vídeos e por aí em diante. Como eu moro com os meus pais, então eu sempre tenho medo de que o barulho acaba incomodando alguém dormindo. Mas a princípio, não. É um som agradável, não é tão alto. Apesar do suíte azul ser um dos mais barulhentos, né? Pelo que eu andei dando uma pesquisada, esse suíte azul, ele dá mais precisão. Isso é um falafo tão interessante, mas acaba tendo um somzinho um pouco mais alto. Então, pessoal, se eu fosse destacar pontos positivos e pontos negativos do Alphawise V2, para mim, que não tenho uma experiência tão gamer como eu comentei com vocês, não tenho uma experiência com teclados gamers há muito tempo, o que eu poderia destacar? Eu gostei bastante da questão estética dele, da precisão das teclas. A princípio, é algo que tem uma durabilidade bem grande, pela qualidade de construção em si, essa placa de metal e tudo mais. A questão de iluminação de cores é bem bonito, são cores bem vivas, bem interessantes, com uma variedade enorme. A questão de controle de mídia ali também me agradou bastante, os botões de pause e play, de próxima música, de ajustar o volume com o scroll que ele tem ali, eu achei bem legal, é bem bom mesmo. Pontos que eu não gostei, realmente, faltou um cuidado um pouquinho melhor para ter uma durabilidade, como havia no Alphawise V1, pelo que eu já conhecia de vídeos. Os pezinhos dele aqui, eu achei que podia ser um pouquinho mais alto, para que ele ficasse um pouco mais inclinado aqui na mesa, e se é algo que realmente me desagradou um pouquinho. E isso aí, pessoal, essas são as principais questões que eu posso indicar. Eu acho que nessa faixa aí de 200, 150, até 250 reais, dificilmente você vai achar um teclado tão completo e tão bom. A Alphawise é uma marca, pelo que eu pesquisei aqui, para poder trazer para vocês, é uma marca que tem uma durabilidade bem legal aí nos produtos, tem uma qualidade de construção acima da média aí dos produtos que você encontra nessas lojas, como o Airbus, o Express, por aí em diante. Então, eu acho que é um produto confiável, se você quer ter essa sua primeira experiência com teclado gamer assim como eu tive, ou se você já tinha um teclado gamer e busca algo um pouquinho melhor, e não quer investir nos teclados da Razer, por exemplo, ou da HyperX, teclados que são caríssimos aí na casa dos 500, 600, até mil reais, acho que é uma indicação aí bem boa para vocês. Esse vídeo não é realmente tão completo, tão específico, acho que por aí vocês vão encontrar vídeos aí pela internet de outros canais. E é isso aí, esses foram os pontos que eu posso acrescentar aqui para vocês, espero que tenham gostado, se gostou deixa aquele like, se inscreve aí embaixo, se for comprar, compra pelo link que ajuda demais o canal, beleza? Valeu e até a próxima! E aí